É só socadão nesse bucetão Na onda, na onda, na onda do balão Na onda, na onda, na onda do balão É só socadão nesse bucetão Quer só lapada, lapada toma piranha safada Quer só lapada, lapada toma piranha safada Quer só lapada, lapada toma piranha safada Tipoca, 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 tipoca Vou descarregar na tua check-up O peito dá-me agora, vou descarregar na tua check-a O pente dá-me agora, vou descarregar na tua check-a O peito dá-me agora, vou descarregar na tua check-a O pé te dá minha gofa Vou descarregar na tua tchaca O pé te dá minha gofa Oh mulher Oh mulher É só socadão nesse bucetão Na onda, na onda, na onda do balão Na onda, na onda, na onda do balão É só socadão nesse bucetão Quer só lapada, lapada toma, piranha safada Quer só lapada, lapada toma, piranha safada Quer só lapada, lapada toma, piranha safada Tipoca, 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 tipoca Tipoca, 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 tipoca Vou descarregar na tócheca O pente da minha gombo O tibet sainha levanta, sai e se tira de short Abaixa o sol, tibet sainha levanta, sai e se tira de short Abaixa o sol, vou descarregar na tócheca O pente da minha gombo O tibet sainha levanta, sai e se tira de short Abaixa o sorte, vete, sainha, levanta, saia e se tira de short Abaixa o sorte, vou descarregar na tua chica O pente da minha gola Vou descarregar na tua chica O pente da minha gola Oh mulher, oh mulher Oh mulher